Ah, mas agora eu quero saber do meu amigo Nivaldo, que veio de São Sebastião. Chega numa boa hora, 5 mil reais? Na hora que eu mais precisava chegou, na hora certa. Vai fazer o que com 5 mil reais do nosso capital de prêmio? Vou pagar umas contas e dar um passeio com a minha esposa. Aí, eu gostei, muito bem, excelente investimento, não é verdade? Isso, muito bom investimento. Maravilha, e você? Tá vendo o QR Code aí na tela? É só apontar agora a câmera do seu celular. Todo domingo, você tem uma nova oportunidade para mudar de vida. Então, não deixa a sorte passar, hein, Nivaldo? Não pode passar. Acreditar é comprar. A sorte vem! Agora é com você.